E aí galera, tudo bem? Eu tinha postado dois vídeos anteriores a esse vídeo do AV-8B-Cirreia sobre JTAC no AV-8B-Cirreia. O JTAC no AV-8B-Cirreia, ele travando o alvo para nós através de laser. Como essa aeronave ainda está em desenvolvimento, vai aí na descrição o link de um vídeo que eu usei para criar essa missão aqui. Tem um colaborador nosso, o francês, que não me perdoe, não me lembro o nome, mas no link aí na descrição tem o vídeo dele. Praticamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só que eu estou colocando para nós brasileiros para ver como é que configura. Eu vou colocar aqui uma imagem, eu vou colocar aqui uma imagem na sequência e vocês observem bem. Porque baseado nela são as medidas e as distâncias que vão ter de usar para configurar o seu JTAC, travando o alvo aqui no terreno com laser. Por isso, bora lá! Aqui temos alguns alvos, porque o JTAC está travando o alvo só nesse cara aqui, você quer ver? Que é um T-90. Aqui, o JTAC, nossa, é um Infante. M4. E ele está, o alvo na configuração aqui, ele está como Invisível, Imortal. Ele está ROE, ou seja, é uponward, ou seja, ele não pode atirar. A frequência AM, eu coloquei 131. E o Performance Task, ele está como, ele está travado no alvo 4, só no alvo 4. Nossa senhora, está um calor danado aqui. O waypoint está automático, ou seja, o armamento, apesar de eu estar usando só 2GB ou 12. A designação dele vai ser através de laser. Data link não adianta nada. X-Men, frequência 131. Nessa distância aqui, esse aro amarelo, esse aro amarelo em torno do JTAC, é a distância do armamento dele. Nessa distância exata que eu coloquei aqui, dá para ele travar o alvo para nós através do laser. Ele está mais ou menos, vamos dizer o seguinte, ele está mais ou menos 1.600 pés. Fit, 1.600 pés. Por isso que eu falei, dá uma olhada bem na imagem que eu coloquei lá. Espera aí, só um instantinho. Opa, voltei, voltei. Desculpa aí pessoal, porque está quente demais aqui. A janela estava aberta e passou um carro de som. País do terceiro mundo tem isso. Passou um carro de som aqui, fez um barueira danado. Eu não aguentei, tinha de parar. Como eu estava comentando, a distância entre o JTAC e o nosso alvo aqui é em torno de 1.600, 1.600 e poucos pés. Eu coloquei uma imagem aqui na edição aqui, dá uma olhada nela lá, que lá tem todas as medidas exatas para você usar como referência. Como referência. Vocês vão ter de criar e depois fazer os ajustes necessários. Entre o JTAC e o alvo, ele está mais ou menos 1.600 pés. Entre o alvo e o nosso IP inicial, que está bem aqui embaixo. É ele aqui. Que é o inicial point. Vamos colocar a setinha lá para saber a distância. Essa aqui é a distância principal. Deixa eu ver mais ou menos. 11 milhas. Acho que dá 11 milhas. Deixa eu ver aqui. 11 milhas e pouco. 11 milhas e pouco. Essa distância aqui, ela também é muito importante. Se você observar na hora que o JTAC te dá as informações lá, você vai ver que ele, se não me engano, tem essa informação ele falando aqui. Entre esse ponto aqui e o... Opa! Entre esse ponto, o ponto inicial e o ponto onde você entra em comunicação com o JTAC, tem de ter uma distância mais ou menos 13 milhas. Como eu falei, tem uma imagem que eu coloquei nesse vídeo aqui, na sequência aí, dá uma olhadinha. Vou colocá-la de novo aqui. Vou colocar a imagem de novo para vocês verem as medidas. Dá uma olhada aí. Beleza? Usa essa imagem aí como referência para as medidas. É lógico que você vai ter de fazer alguns ajustes, né? Tanto é que quando eu criei a primeira missão, o JTAC reagiu bem. Depois ele deu umas modificações, tive de dar uma ajustadinha. O DCS fez uma atualização. A bomba não estava caindo. É aquele esqueminha, né? O programa ainda está sendo atualizado. Beleza, pessoal? Baseado nessa edição aqui e nas imagens que eu mostrei aí, dá para vocês criar o JTAC travando o alvo através de laser para o nosso AV-8B-S-Hailware. Na sequência, eu vou colocar outro vídeo executando a missão. Executando a missão. Eu acho que aqui, com essa imagem que eu coloquei aí, dá para vocês configurar as distâncias do nosso IP inicial, a distância entre o JTAC, o alvo, e a distância do nosso primeiro ponto até chegar ao nosso ponto inicial, que é onde acontece a comunicação. Eu já fiz um teste saindo aqui da base, e saindo aqui da base, e teve algumas diferenças. Como esse programa está sendo atualizado constantemente, fica difícil saber. Valeu? É isso aí. DCS Word, AV-8B-S-Hailware, travando o alvo com JTAC. Na sequência do próximo vídeo, vou colocar executando a missão. Valeu? Fui! Tchau.